Já estamos no final da matéria, mas eu vou exibir para vocês como tudo começou, vamos voltar, vamos voltar lá para o início, que foi a nossa passada pelo Curiaú, depois Casa Grande, Abacate da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, Curicaca, Itaubau do Piriri, até chegar aqui ao Tracajatuba, esse no caso aqui, onde nós estávamos, ficamos, Tracajatuba 3, mas chegamos até uma parte do Tracajatuba 2, vamos ver, acompanhe no programa Ecoarte as nossas expedições, documentários e ações de preservação à mãe natureza, levando a conscientização aos povos ribeirinhos e das florestas, a importância de se ter consciência de que se deve preservar, cuidar, zelar, não destruir, não poluir, não desmatar, não jogar o lixo na natureza, vamos lá, acompanhe e preserve a mãe natureza, plante uma árvore na frente da sua casa, você vai notar que vai gerar sombra, vai diminuir o calor que fica lá na sua casa, na frente da sua casa, porque além de tudo, gerar o fruto gera uma boa sombra, e todos agradecem, a começar pela mãe natureza, tá certo? Vamos lá, você está no programa Ecoarte aqui pela TV e Arte TV pela internet, olha a beleza do lugar, muito bonito, Tracajatuba, um dos cartões postais do nosso exuberante estado do Amapá, cada lugar mais bonito do que o outro, hein?